E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje fazendo um vídeo muito bacana na nossa cidade aqui em Santos. Vamos mostrar dois parques, né? O Jardim Botânico Chico Mendes, onde estamos agora, e o Orquidário hoje. Pra mostrar que Santos não é só praia, né gente? Não é só a Orla maravilhosa. Inclusive tem vídeo aqui no canal, hein? O card vai ficar aqui em cima pra vocês. Inclusive temos dois vídeos aqui falando sobre Santos, né? E aí a gente resolveu mostrar outras coisas além da praia, né? São dois lugares lindos aqui pra conhecer, pra turistar também. Passa muita gente aqui, né? Todo dia. Aqui já tá liberado pra prática esportiva individual, tá com muita gente correndo. E aqui fica aberto todos os dias, das 7 horas da manhã até as 17, segundo o site da Prefeitura de Santos. A entrada também é gratuita. Aqui do nosso lado já tem uma fonte interativa, não fica ligada o dia todo, tem que procurar na internet os horários certos que ela fica ligada. Por enquanto, na pandemia, não sei se estão ligando, né? Também porque tá friozinho agora, né? Tá no outono, mas no verão elas ligam. Tem playground, torre de observação dos pássaros e lagoas. Vale a pena conhecer, a gente vai fazer muita imagem aqui hoje e mostrar pra vocês. E aí 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 Muito lindo aqui mesmo. Estamos curtindo muito, né? Muita gente aqui passeando, correndo, praticando esporte aqui dentro. Andando de patinete. Patins, tem tudo aqui dentro. Tem muita criança, muita família mesmo, né? Jardim Botânico virou Jardim Botânico em 94, né? Aqui é um parque com 90 mil metros quadrados. Abriga 300 espécies de vegetal catalogadas, divididas em 20 coleções botânicas. Então aqui tem exemplar tanto da Lota Atlântica e também da Amazônia. Esses exemplares vocês podem ver na visita monitorada, que inclusive tá acontecendo aqui atrás da gente. Tá ali atrás, ó. Tem um monitor ali explicando tudo pro pessoal. Bom, galera, cerramos por aqui, né? É interessante falar, pra chegar aqui, indicamos vir de carro, pegar um Uber, né? Talvez, acho que seria bom. É na zona do Oeste de Santos, né? Fica um pouquinho longe pra quem é turista e fica perto da praia. Exatamente. Agora a gente vai por Quimara. Agora a gente tá aqui no Orquidário de Santos. Acho que não deu nem 10 minutos, né? É. Do Jardim Botânico até aqui, de carro. Quem mora em Santos vem no Orquidário desde criança. Então, são várias lembranças e memórias bacanas que a gente tem quando chega aqui, né? Aqui no Orquidário tem mais de 500 animais de 70 espécies. E aqui também é referência no tratamento de animais semestres. Eles fazem cirurgia hospitalar, eles tratam os animais. Muitos deles ficam soltos aqui. Acabou de passar uma cutia do meu lado. Sei. Pavão, jabutis. É, acho que o pavão é uma das maiores atrações que tem aqui. Que nem no Jardim Botânico, tá pra trazer as famílias, crianças, né? Aqui já não é um espaço pra correr. É, mais pra passear. É mais pra passear, ver os animais. Tem playground pras crianças também. E aqui o ingresso custa 8 reais pra entrar. 4 reais é a meia pros professores, crianças. Tem 50% de desconto. Diferente do Jardim Botânico também, é que aqui abre de quarto domingo. Das 10 da manhã às 4 da tarde. Aqui, ó, achamos o mapinha do Orquidário. Aqui tem muita coisa, tem muita atração. Então, você pode ver aqui várias coisas pra fazer. E o mapinha pra você se achar e conhecer todos os lugares. Aqui eles recebem muitos animais que não podem retornar à natureza, né? Aqui a gente tem um do avião, asa de telha e tem também um carcará. Eles estão aqui porque eles não podem retornar, não estão podendo voar mais. Aqui no Orquidário tem mais de 1.500 espécies de árvores. Então, eles têm exemplares de florestas do mundo todo. É uma grande mapa plântico urbana aqui em Santos. Bom, gente, nosso passeio tá chegando ao fim. A gente quer sempre trazer o que Santos tem pra oferecer, né, pro turista. E esses são dois lugares muito especiais que eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Santos não é só praia, né? Tem muita coisa legal pra fazer aqui. Mas você acabou de comentar, é muito cheiroso aqui dentro. É. É um lugar muito legal pra tu ficar, curtir na natureza, né? Então, fica uma dica aí bacana pra vocês conhecerem em Santos. Pra passar mais tempo em Santos, não ficar só na praia. Vem conhecer esses dois parques que vale muito a pena. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa comunidade crescer e sair da rotina aí. Isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.